Vou fazer uma gravação da aula da pós do sistema respiratório, falando um pouquinho sobre biofísica e anatomia do sistema respiratório voltado a aspectos fisiológicos. Essa é a nossa primeira parte. Vou fracionar o vídeo para ele não ficar muito longo. Então, nosso sistema respiratório, ele foi desenvolvido para promover, basicamente, trocas gasosas. Existem outras funções que depois eu vou elencando. A troca gasosa vai acontecer nos locais onde nós temos os alvéolos pulmonares que recebem os capilares sanguíneos, os capilares pulmonares. Então, num outro vídeo, nós vamos falar dessa membrana de troca gasosa. E a troca gasosa vai ser o processo denominado de hematose ou respiração externa. Bom, para o processo ocorrer, para troca gasosa ocorrer, a gente vai pensar basicamente em alguns processos. O primeiro processo é a ventilação. Para a ventilação acontecer, a ventilação nada mais é do que o fluxo de ar. Eu preciso ter fluxo de ar para ter uma boa ventilação. Se a ventilação acontecer com sucesso, eu vou ter uma etapa chamada de difusão, que é a passagem do gás de um ambiente onde existe maior pressão do gás em direção ao lugar onde ele tem uma menor pressão desse mesmo gás. Então, um gás vai de um local para outro de acordo com a sua diferença de pressão. Esse é o processo chamado de difusão, que vai ser lá um alvéolo. Depois, adiante, nós falaremos de transporte. Não todos nesse vídeo, né? Todos os pontos nesse vídeo. Transporte de gás. Principalmente o oxigênio e o gás carbônico lá no nosso meio aquoso, que é o sangue. Fala um pouquinho da ventilação. É um processo ventilatório. A ventilação, ela vai acontecer quando existir uma diferença de pressão. Eu preciso criar uma diferença de pressão para que tenha fluxo. essa diferença de pressão, perdão, vai promover fluxo de ar. Fluxo do ar da onde para onde? Eu tenho o ar na atmosfera e esse ar na atmosfera, ele é formado por uma mistura de gases, né? Por nitrogênio, que é o mais encontrado. Oxigênio, gás carbônico ou dióxido de oxigênio e moléculas de água. Cada gás na atmosfera tem uma pressão chamada pressão parcial, que é a pressão do próprio gás. Então, nós temos uma pressão parcial de nitrogênio, uma pressão parcial de oxigênio, uma pressão parcial de gás carbônico e uma pressão parcial de água. A soma dessas pressões parcial, se eu somar essas pressões parcial, eu vou ter a pressão total da mistura, que é chamada de pressão atmosférica, que é no valor de 760 milímetros de mercúrio. Sendo que dentro dessa pressão de 760 milímetros de mercúrio, o oxigênio, ele colabora com 21% desse valor e quase que a maior parte é de nitrogênio. Bom, sabendo que o sistema respiratório é um sistema aberto, nós temos a abertura da via aérea, a narina, os órgãos condutores do ar, a divisão e lá no finalzinho dessa via aérea, os órgãos que são formados por alvéolos, os pulmões. Sabendo que esse sistema está aberto, as pressões, sem considerar processos ventilatórios, elas são equivalentes. Então, 760 milímetros de mercúrio de pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio da minha pressão chamada pressão intra-alveolar. Para não trabalhar com números tão grandes, a gente pode dizer que a pressão atmosférica está em equilíbrio com a pressão intra-alveolar e adotar o número zero para essas pressões sem que ocorra processos ventilatórios. E o que o meu sistema tem que fazer? Ele tem que promover uma diferença de pressão. Para essa diferença de pressão gerar fluxo de ar de entrada nessa via e depois fluxo de saída da via. E ele vai fazer isso de uma maneira fisiológica que a gente vai ver acompanhando a lei chamada Lei de Boyle. A Lei de Boyle diz que organismos homeotérmicos, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Isso significa que quando o volume diminui a pressão aumenta e quando o volume aumenta a pressão diminui. Então eu vou alterar o volume para mexer com a pressão e mexendo com essa pressão eu crio o meu fluxo ventilatório. Muito bem, como que eu vou fazer isso? Eu vou mexer com o volume alveolar. Eu vou mexer com o volume alveolar. Então naquele sistema respiratório onde eu tenho os alveolos, se eu alterar o volume dos alveolos, eu vou alterar aquela chamada pressão intra-alveolar. Que ela está em equilíbrio zero com a pressão atmosférica e a pressão atmosférica eu não vou mexer. O que o meu corpo vai fazer é produzir o aumento, a expansão desses alveolos, com esses alveolos expandindo. Quando eu tenho a expansão desses alveolos, eu estou aumentando o volume nesses alveolos, estou aumentando o volume e nesse momento eu diminuo a pressão. A pressão que estava zero, ela vai para menos um e isso cria uma diferença de pressão atmosférica zero, menos um no interior do alveolo. Eu crio um fluxo de entrada e esse fluxo de entrada de ar vai ser chamado de inspiração. Então na minha inspiração eu aumento o volume alveolar e diminuo a sua pressão. Quando o parênquima pulmonar retrai, eu tenho um recuo elástico do pulmão. Então quando esse parênquima pulmonar retrai, o volume desses alveolos diminui. Então eu diminuo o volume e se eu diminuir o volume eu vou ter um aumento de pressão. Um aumento de pressão e eu vou criar um fluxo de saída chamado expiração. Na expiração o volume diminui aumentando a pressão. Como isso ocorre? Então isso vai ocorrer de acordo com os sistemas de pleura que a gente já vai ver, mas eu posso então fazer um agregado que no processo de inspiração, que é a inspiração, eu tenho um aumento do volume alveolar com a diminuição da pressão intra-alveolar, indo para menos um. Na minha expiração eu tenho a diminuição do volume e o aumento da pressão intra-alveolar, indo para mais um. Significa que a minha pressão intra-alveolar, ela pode ser hora negativa, hora positiva, dependendo da fase da ventilação. Esse ciclo ventilatório vai produzir a frequência chamada de frequência respiratória, que poderia ser chamada de frequência ventilatória, que é de 12 a 20 vezes minuto num organismo eupineico. E o aumento é a taquipneia e a diminuição abrade-pineia. Como que isso acontece? Eu tenho lá na caixa torácica articulações móveis e o meu tórax vai expandir longitudinalmente, de um lado para o outro e ântero posteriormente. Essa expansão do tórax vai criar o aumento do volume alveolar. Como isso acontece? Por dentro do tórax, a minha pleura paretal reveste o tórax, essa pleura paretal se dobra formando a pleura visceral em contato com o pulmão e entre as pleuras eu tenho o líquido pleural que mantém a adesão entre as pleuras. Quando o meu tórax expande, essa pleura paretal é tracionada, tracionando junto a pleura visceral e o meu alvéolo aumenta de tamanho. O meu alvéolo aumenta de tamanho, o volume aumenta e a pressão diminui, criando o fluxo inspiratório. Quando os meus músculos relaxam, há recuo do tórax mais um recuo elástico da superfície pulmonar, do parênquima pulmonar. Então, eu traciono a pleura visceral que traciona a pleura paretal que traciona o tórax e o meu volume alveolar fica pequenininho, produzindo o processo expiratório. Tchau. Tchau. Tchau.